Bem-vindos ao Detronando Gui, que hoje a gente não vai falar de tecnologia em si, nenhum de recursos de tecnologia de games em si. A gente vai trazer a nossa costumeira promoção mensal que a Givigimal traz pra você. Nosso parceiro aqui que vende keys de Windows 10 e Windows 11 tem promoções incríveis e um preço que é fora de série. E dias exatos do mês acaba sendo mais vantajoso pra você. Como acontece agora na promoção de volta às aulas da Givigimal. Isso mesmo, nós estamos em agosto aí, a volta das férias. Dá uma olhada aí porque não é só isso, também vai ter promoção de periféricos. A Givigimal expande aí a sua categoria de produtos e sai das keys e também acaba tendo periféricos. Vamos começar com o nosso arroz e feijão de sempre, porque nem todo mundo tem uma máquina preparada para o Windows 11. Vamos começar com o Windows 10 Professional. Você clica no link que tá na descrição, escolhe a sua versão do Windows, faz a aquisição daqui, vai mandar pro carrinho. Você não esquece de digitar, pelo amor de Deus, DGVIP. Porque aí você consegue aumentar o seu desconto e consegue diminuir o valor essencialmente do que você vai pagar. E aí você escolhe a forma de pagamento que você quiser. A Givigimal esse mês tá com uma nova versão do Windows, claramente, diretamente pro Windows 11, pra quem não quer ter o trabalho de instalar o Windows 10 e depois atualizar. Lembrando que o Windows 10 é atualizável. Mas se você quiser ir direto pro Windows 11 e lembrando que sua máquina tem que atender os requisitos do Windows 11, você pode adquirir aqui, direto do Windows 11, da mesma forma, link também tá na descrição. É só chegar no carrinho, colocar DGVIP, vai ganhar aquele desconto com o nosso cupom promocional. Além disso, é claro, é óbvio, é lógico, a Givigimal agora expande os seus negócios e traz também pra você promoções de periféricos, com vantagens até de frete, com frete rápido de 10 a 15 dias, ou se você quiser pagar um pouco menos, você pode aí aumentar os dias de recebimento da mercadoria. São vários produtos, desde cadeira gamer até mesmo teclado. Teclado Moto Speed, que tem bastante qualidade, mouse, luminárias e vários outros periféricos pra dar aquela incrementada no seu setup. Qualquer compra através do parceiro do canal, automaticamente você tá apoiando o nosso conteúdo. E isso é muito legal e bacana, porque além de você economizar uma grana, você ajuda no conteúdo que eu sei que você gosta. Então vai lá, aproveita as promoções Windows 10, Windows 11 e também agora periféricos na DVD Mall. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação pra passar a promoção pra outras pessoas. Eu sou o Gotikozzi e até a próxima.